Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, barraga O Didi Santos Mac tá soltando pancada Tantas brigas, intrigas, terminei, separei de novo Foi de pior casa, amiga me deixou em casa, solitário e solto Falou que não quer olhar pra minha cara, nem se eu for de prato pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha pica, venga arrepentida, querendo te provar Mas se for pra sentar na minha pica, venga arrepentida, querendo de novo Mas se for pra sentar na minha pica, venga arrepentida, querendo de novo Falou que não quer olhar pra minha cara, nem se eu for de prato pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha pica, venga arrepentida, querendo de novo Mas se for pra sentar na minha pica, venga arrepentida, querendo de novo Mas se for pra sentar na minha pica, venga arrepentida, querendo de novo Falou que não quer olhar pra minha cara, nem se eu for de prato pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha pica, venga arrepentida, querendo de novo Vai tomando no PPK, sua piranha perversa, quero ver se tu aguenta montar, você manda brinca, vai suputar, sapeca Sua piranha perversa, eu boto forte no PPK, saco na perereca, saco na perereca, saco na perereca Eu boto forte no PPK, saco na perereca, vai tomando no PPK, sua piranha perversa, quero ver se tu aguenta montar, você manda brinca, vai suputar, sapeca Sua piranha perversa, eu boto forte no PPK, saco na perereca Música Música